Põe, 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 põe da cara prata Pega esta criança que tem medo de careta Não, 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 não pega ele não Ele é bonitinho, ele chora, coitadinho Põe, 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 põe da cara prata Pega esta criança que tem medo de torcer Não, 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 não pega ele não Ele é bonitinho, ele chora, coitadinho Põe, 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 põe da cara prata Pega esta criança que tem medo de careta Não, 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 não pega ele não Ele é bonitinho, ele chora, coitadinho Põe, 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 põe da cara prata Pega esta criança que tem medo de dormir Não, 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 não